Olá, gente! Bom dia! Passando aqui para responder um pouco de perguntinha para vocês. Hoje eu abri meu Instagram e vi que tanta gente me faz perguntas sobre a situação da Itália, como tem esse problema da Itália. E eu vi que todas essas perguntas eram quase todas iguais. O que eu disse? Hoje é segunda-feira, 19 de março, que ontem foi oito, dia das mulheres. Quero parabéns a todas as mulheres aí do Brasil e do mundo, pelo dia especial que foi ontem. E decidi responder agora essas perguntas aí para todos aqueles que me perguntam diretamente no meu direct no Instagram. Quem não me segue, vai lá, me segue. Me segue também no YouTube. As pessoas estão sempre fazendo essa pergunta. A situação da Itália. E eu estou sempre aqui para responder. Quando eu posso, respondo. Então, diga. A situação da Itália está cada vez pior, está agravando, não tem nada melhor. Eu fiz o último vídeo ali que até uma linda me respondeu, mas as escolas não estão abrindo, estão fechando. Por que eu disse que as escolas estão abrindo? Porque aqui na minha parte, como eu já respondi no vídeo ali que eu fiz ao vivo, meu vídeo não ficou muito bom, porque minha câmera está muito ruim. Por que? Aqui na minha parte, quando saiu esse problema da situação da coronavírus, as escolas fecharam por uma semana. E depois tinham dito que a escola na segunda-feira ia voltar a funcionar. Então, quando aconteceu, em vez de voltar a funcionar, fecharam todas as escolas de novo, até metade de março. E possa ser que agora se alongue mais ainda, dependendo dessa situação, que está muito, mas muito precária e grave. É tanto que em Roma, onde mora minha irmã, a escola não tinha fechada e agora fecharam. E muitos outros lugares também fecharam. Então, eu estou respondendo aqui, eu digo, gente, a situação é grave, a situação é precária. Então, vocês têm que tomar cuidado, têm que se prevenir mesmo. Quando muitas dizem a mim que na sua cidade ainda não chegou esse caso, está tranquilo ali no Brasil, vamos dizer, né? Mas procure se prevenir, procure estar longe. Aqui, aqui, a recomendação, recomendações deles, eles pedem, estão pedindo, estão implorando a todo mundo, para ficar longe das pessoas, palavrar a mão, para quando espirrar, usar o lencinho, um metro de distância. Gente, o caso está sério, o caso está grave. Ontem eu estava olhando o jornal aqui, porque eu acompanho sempre o jornal, que eu quero saber o que está acontecendo no mundo. E eu vi coisas precárias ontem, eu vi que as pessoas estão fazendo fila grande no supermercado, com os carrinhos do supermercado. Essa parte aí eu não tinha visto, não. Eu sei que todo mundo estava no supermercado, estava esvaziando todas as parceleiras. Isso é verdade, porque o primeiro vídeo que eu fiz ali, eu fui conferir e é verdade. E agora a situação está pior. E eu vi o jornal também, que estão começando a roubar dentro do estranho. As pessoas que estão fugindo e estão começando a roubar, gente. A situação está séria e estão fechando muitas cidades. Já fecharam outras cidades que ninguém entra e ninguém sai. Tem outra cidade aqui perto da minha cidade. São, acho que é duas horas, uma hora e meia, não sei, umas duas horas, duas horas e meia. Tem um amigo do meu marido que vive lá, disseram, mandaram fechar os tabaquinhos, os tabaquinhos onde vêm de cigarro, aquelas coisas ali. E ali também ninguém entra e ninguém sai mais, porque a situação ali também já está grave. E o que é que eu posso dizer, gente? A situação é... E eu posso dizer que eu estou com medo, sim. Eu estou seguindo tudo aquilo que estão passando. Eu não estou saindo dentro de casa. Estou saindo quando tenho que fazer alguma coisa necessária, como hoje. Hoje eu tive que ir ali na farmácia. Na farmácia eu fui. Mas não estou saindo dentro de casa. Estou mal dentro de casa? Estou. Porque não é bom. Você está... Como é que se diz? Está presa dentro de casa. Está presa é como se fosse uma prisão. Você não pode sair. Você não pode falar com ninguém. Você não pode abraçar ninguém. Você não pode convidar ninguém na sua casa. Está todo mundo desinfetando a sua casa. Como chamou hoje a mulher do meu sobrinho. Que elas estão desinfetando a casa. Ela, a mãe dela. E eu não posso ir lá na casa dela. Porque, querendo ou não, ela tem uma filha pequenininha. Eu sei que eu não tenho problema. Mas a gente não pode... Eu sei que eu não tenho problema. Mas eu não sei nem como dizer isso aqui. Mas eu não vou. Não vou na casa dela. Quem sabe? Não sei. Não vou. Porque para não contagiar. Porque tem uma menina pequena. Tem uma menina pequena. Tem meu outro sobrinho lá também pequeno. De 12 anos. Então, a gente aqui na Itália... A gente está... Pegando todas as precauções, gente. E a única coisa que eu tenho que dizer, gente. Vocês aí no Brasil... Façam atenção. Façam muita atenção. Porque o vírus está no mundo inteiro já. Já chegou na África. Estou triste. Estou triste com toda essa história. Eu espero que... Que toda essa situação acabe logo e volte ao normal. Porque a Itália já estava com aquela situação de crise. Já estava precária. Já estava ruim mesmo. Sem trabalho. E agora está pior. Porque com a crise, com o vírus... A Itália... A Itália... Vamos dizer... Está destruída, né? E tantas pessoas que estão programando aí no Brasil para vir para cá. Gente... Gente... Eu acho que não é momento, gente. É melhor você esperar... Dar uma... Uma acalmada em toda essa situação aí. É melhor dar uma acalmada. Esperar que as coisas se tranquilizem. E volte ao normal. E eu não sei o que eu posso dizer mais. Eu estou aqui para responder essa pergunta. E é isso aí. A situação está boa. Não está. Eu estou com medo. Estou com medo. Muito medo. E... Estou pensando... Vou ir no supermercado de novo. Fazer mais um pouquinho de estoque. Porque estou com tanto medo que a situação piora. E que daqui a pouco não tem nem comida para ninguém. Eu não sei não, gente. Eu não sei. Pensa você ser escrava... Ser... É... Está na prisão dentro da sua casa. Porque não pode sair. Ontem eu estava olhando o jornal também. Que uma cadeia aqui. Num país aqui. Numa cidade aqui. Fizeram rebelião. Rebelião. Por quê? Estão com medo. Até eles lá dentro estão com medo do coronavírus. Porque é um em cima do outro, né? E não pode... E as pessoas têm que estar um metro de distância. Ontem eu estava vendo... É... O jornal. Eles fizeram rebelião. Queimando tudo. Quebrando os carros da polícia. A polícia não consegue entrar para acalmar eles. Eu estou achando que daqui a pouco vai começar uma guerra. Uma guerra, viu? Vai começar uma guerra aqui na Itália. Se continuar assim. Gente... Eu não sei mais o que dizer. Estou aqui pensando. Estou mal. Muito mal. Sim. Estou mal. Estou mal. Espero que essa situação passe o mais rápido possível. Todo dia eu boto meu joelho no chão. Rezo não só por mim. Rezo por todo mundo. Rezo para a minha família. Peço proteção. Peço proteção para o meu marido. Querendo ou não. Ele tem que sair todo dia para trabalhar. Ele tem que ir trabalhar. Porque alguém tem que ir trabalhar. Então... Ele está se arriscando também. Eu peço sempre para ele. Quando estiver em giro. Não estar em contato com a pessoa. Usar sempre o gel de mão. Sempre lavar as mãos. Espero que ele esteja fazendo isso. Porque eu estou evitando de sair de casa. E eu fico... Eu fico anoiada dentro de casa. Mas não sai. Que é pela minha saúde. É pela minha saúde. Então espero que... E eu espero e desejo que toda essa situação se acabe. Que tudo isso passe, gente. Não é? Não é? Bom... Eu não sei mais o que falar. Eu não sei não. Ao invés de... A gente não quer falar sobre essas coisas. Mas a gente tem que falar. Porque é coisas importantes. É coisas que todo mundo tem que saber. Não é brincadeira, viu? Tem hora de brincar e tem hora da verdade. Isso aqui é hora da verdade. Quem quiser... Isso aí faz o vídeo sempre falando coronavírus. E eu estou só respondendo aquilo que as pessoas me perguntam. E é coisas importantes. Muito, mas muito, muito importante. Tome precaução. Lave as mãos. Fique longe. Você sabe que a sua cidade... Já tem esse... Já entrou gente... Já apareceu esse caso aí. Fique atento. Se colmo... E aí... Não seriam, mas reconducidas às suas moças, mas ao abuso de substâncias. O fioide, duríssima, a revolta, também à Pavia, onde os carcerados têm preso em um estádio dois agentes de polícia penitenciária, rilasciados, poucas horas depois. Temos aqui, esta é a nossa... Gente, para você ver que o caso é assim, tão sério, porque tantos casamentos aqui foram cancelados, que as pessoas que organizaram o seu casamento para fazer esse momento agora, foram tudo cancelados. Vocês acreditam, funeral, ninguém pode nem, por favor, os funerals. Então, caso sério, casamento, funeral, festa. Ninguém pode fazer mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Está todo mundo reclamando, está todo mundo preocupado. Depois, gente, também para ir para o estádio de futebol, como se diz no Brasil? As partidas estão acontecendo, mas sem público. Está uma tristeza. Pense, você vai para o estádio de futebol, onde todo mundo quer estar ali presente, e não pode ir. Pois é, todos os estados de futebol estão vazios. As partidas estão jogando, sim. Mas está triste, está triste, porque não pode ter público. Depois, todas as academias, eles recomendaram de fechar, porque ninguém pode estar lá dentro do... Como se diz, espoia-tório? Como se diz onde as pessoas vão trocar de roupa? Porque ali, como é fechado, como é fechado ali dentro, eles proibiram. Como se diz espoia-tório? Eu não me lembro, gente, mas vocês sabem, né? Dentro da academia, onde vai trocar de roupa, tudo isso, vocês estão evitando. Para vocês verem como a situação está. Para vocês verem. Pensem vocês, ontem foi o dia das mulheres, eu fiquei dentro de casa. Queria sair, assim, nem que seja de carro, para dar uma voltinha, para sair dentro de casa. Não, eu disse, não, vamos ficar em casa. E tem tantas outras coisas, porque agora não me vem na cabeça das coisas que eu estou sentindo aqui, em toda essa situação. E nada. Eu vi também que estão aumentando os hospitais, estão fazendo outras áreas já para receber outros casos, como Roma. Roma não está muito... Roma não está muito... contagiado, não, mas já estão se preparando, né? Porque aí outras pessoas que estão na cidade mais contagiada, como Milano, como Lombardia, não, e outras mais, estão tudo fugindo, estão tudo querendo andar para o sul, porque o sul é o lugar que está menos contagiado. Estão tudo querendo ir para lá. Estão tudo fugindo mesmo. Milão, é Milão, não Milano, eu digo Milano, mas é Milão. Milão está vazio. Estão tudo fugindo. E como eu estava olhando ontem o repórter, o prefeito lá, da cidade de Pulha, lá do sul, já está preocupado, já está aprendendo, já está tomando as precauções também lá, porque as pessoas estão tudo correndo para lá, porque é a cidade que está menos contagiada, que é a parte do sul, como tem uma menina, uma linda ali que me escreveu que ela mora ali no sul e ela disse que lá está tudo tranquilo. E as pessoas estão fugindo para lá. E estão começando já a brocar, não deixa entrar. Aquelas que estão saindo da parte que estão muito contagiadas para ir para lá, mesmo que tenha família. Tem aquelas que têm consciência, como vem no jornal, que dizem, não, eu vou ficar por aqui, não vou para o sul, não vou para a casa da família, porque eu não vou levar problema para minha mãe, para minha avó, para meu sobrinho. Tem muitos que têm consciência, mas tem aqueles que não têm consciência, estão partindo, que não podem viajar, mas estão indo. A única coisa que eu espero que não aconteça aqui, onde eu moro, que a gente não pode nem entrar, nem sair. Até agora não aconteceu, não. Mas eu espero que não aconteça, que é o fim do caminho, né? É pau, é pedra. E nada, gente, e nada. E nada. Espero, e eu espero que quando chegar o verão, essa história tenha acabado, para a gente voltar à nossa vida normal, para a gente poder trabalhar, porque se continuar assim, ninguém trabalha. Minha amiga disse que ela já tem um contrato já feito do trabalho dela, não, não, onde ela trabalha todo ano. e ela deveria começar agora, trabalhar em março. Só que o hotel está fechado, ela disse que cancelaram o contrato, porque o hotel está fechado, ele não vai abrir, até passar essa situação. Quem é que é problema? Porque se tu abre um hotel, entra uma pessoa, uma pessoa contagiada dentro, tu tem que fechar o hotel. Depois é um problema, né? Porque tu, depois vai ter que pagar para desinfetar o hotel. Então, é isso aí, gente. Eu queria falar de coisas mais belas, mas não tem não. Não tem não, coisas belas não. Estou fazendo esse outro vídeo sobre o coronavírus, porque as pessoas estão me perguntando. Porque é a coisa mais importante, é a coisa que está acontecendo, é uma coisa muito, é um assunto muito importante, que todo mundo tem que ficar com o olho aberto. Porque eu quero falar desse problema. Eu estou aqui para responder. Quando eu puder responder, eu respondo. E é isso aí. Gente, o telefone caiu. E nada, espero que vocês peguem esse conselho aí que eu estou dando de se prevenir. Gente, vocês acreditam que os programas televisivos, não, os programas televisão, estão trabalhando sem um público. Sem um público. Estão tudo vazio. Estão uma tristeza só, porque um programa que não tem um público, não tem alegria. Estão uma tristeza, gente. Estão uma tristeza. Estão trabalhando sem um público. E eu espero que eu tenha respondido a todos ali, porque as perguntas eram quase tudo iguais. Então, eu não posso dizer. A resposta é essa daí. A situação está precária, o caso está grave, o vídeo já espalhou para todo mundo, já espalhou. Então, é isso aí, gente. Aquelas que disseram que estão se programando para vir para a Itália, eu respondo que a única coisa que eu posso dizer que não é o momento. É melhor você ficar no seu cantinho tranquilo, não procurar sarna para se coçar. E eu espero que no Brasil, eu espero que no Brasil não se alargue esse problema, viu? porque pela situação sanitária que é no Brasil, se é que é o primeiro mundo da situação sanitária está tudo com esse problema e estão com medo que não consiga resolver. Eu digo isso porque eu olho o telejornal, o jornal, estou sempre atrás de toda essa informação daquilo que está acontecendo, sempre, sempre olho o telejornal antes de todos os problemas do mundo. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Gente, se vocês quiserem saber mais coisas, continue escrevendo lá no meu direct. Alguns, eu vou lá e respondo diretamente e depois, quando eu vi que era tanto e as perguntas eram quase iguais. Então, resolvi responder assim, diretamente pelo vídeo. que situação posso dizer? Mamma mia! Pois é. Pois é. Depois eu vou passar quando eu saber mais coisas, vou passar mais informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado e quem não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, faz um comento, se quiser fazer pergunta, vai lá no meu direct no Instagram, que meu Instagram se chama Mari Blog Itália, quem não é inscrito vai lá, se inscreve, me acompanha lá também e quem não é inscrito no meu canal aí no YouTube, dá essa força aí para esse canal crescer. Me ajuda aí, gente. Eu preciso dar uma força aí para eu alcançar essa meta aí, para quem não é inscrito e vou sempre estar formando a vocês todas as situações e o problema que está aqui na Itália. Então, isso aí, gente, vou ficando por aqui com esse vídeo, eu fiz esse vídeo mais para responder as perguntas, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e reze, 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 não só para vocês, mas para o mundo, para o mundo inteiro, é isso que eu estou fazendo todo dia, estou botando meu joelho no chão e rezando para o mundo, para a minha família e para o mundo. e com fé no seu Jesus Deus Cristo Todo-Poderoso, a gente vai vencer essa guerra, a gente vai vencer e tudo vai voltar ao normal e é isso aí. Vou ficando por aqui, beijo no coração de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.